Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Aldo do canal Caraca Gamings! Vamos dar continuidade à série Minecraft! Nesse vídeo vou instalar um modpack de texturas que vai deixar os gráficos muito mais bonitos! Prestem muita atenção nos gráficos, galerinha! Eu vou contar até 3 e num passe de mágica o Minecraft vai ficar muito mais bonito! 1, 2, 3! Nossa, tá muito mais bonito! Caraca! Observem a movimentação do cenário! Os matos estão se movimentando! Vou colocar armadura! Olha só a armadura de ferro! Nossa, galerinha, olha só o ferro como ficou brilhoso! E olha a espada! Caraca! Chega a estar brilhosa, galerinha! Nossa, gente! Olha aqui o cercado! Caraca, que gráfico bonito! E olha o chão! Caraca, que bacana esse chão, hein, gente! O gramado chega! Tá verdinho! Olha aqui a madeira, gente! Nossa, olha o cercado! Caraca, gente! E esse cercadinho aqui? Haha! Deixa eu ir aqui! Caraca, a terra da plantação tá muito bonita! E olha o céu! Caraca, tá bonitão, hein, gente! Vamos dar uma olhadinha lá na água! Caraca, galerinha! Olha o mato se mexendo! E olha esse lago aqui! Haha! Tá muito real, gente! Essa água tá linda! Deu até sede! Hahaha! Ah, o jogo assim, sem dúvida, ficou muito mais bonito! Comenta aí o que você está achando! Tá achando legal? Se você quiser que essa série continue, então dá uma voadora no like! Mas tome cuidado pra não quebrar o aparelho! Comenta aí embaixo o que você acha dessa série! E é claro, se você já é inscrito aqui no canal, eu te deixo o meu muito obrigado! E se você ainda não é inscrito, inscreva-se para poder continuar acompanhando as séries! Se inscreve aí, galerinha! Eu quero só ver a chuva de likes! Hahaha! Olha a textura dessa porta aqui! Caraca, que legal! Hahaha! Olha a minha casa! Nossa, tá bonitona, hein, gente! Olha só! Até o vidro, galerinha! Caraca, olha a cama! Nossa, a tocha tá bacana, hein! É, ficou tudo bonito! O chão... A iluminação ficou muito da hora, galerinha! E olha aí a árvore se mexendo! É o vento! Hahaha! Muito legal, gente! Fala aí, carinha! Esse aí não tem jeito não, hein, gente! Aí continua feio! Hahaha! Olha a grama amarela! Que legal, hein! Olha essa madeira aqui, galerinha! Muito da hora! Vamos dar um pulinho na minha antiga casa! E aí, cabrinha! Caraca, tá bonitona! Hahaha! Vou lá na minha antiga casa subterrânea! Tô por aqui! Tô por aqui! Eu deixei alguns baús cheios de coisas na minha casa subterrânea! Vou dar um pulinho lá pra ver como é que tá! Olha a textura, galerinha! Tá muito bonito! Opa! Deixa eu ir por aqui! Uhul! Olha a água, gente! Olha a textura da pedra! Hahaha! Vou continuar seguindo! Opa! Deixa eu ver! Vou subir aqui! Pronto, galerinha! Pronto, galerinha! Do outro lado dessa montanha está minha casa subterrânea! Vamos que vamos! Vamos que vamos! Opa! Estou chegando! Caraca! Opa! Cheguei Olha só, galerinha Que legal, meus pés de cogumelo Muito bacana, hein, gente Olha que textura bacana Nossa, olha meu portal pro Nether Caraca, gente Olha a subsídia aqui Tá muito bonito, hein O forno tá bacana também E olha a craft table Tá tudo muito bonito Caraca, olha a melancia Nossa, essa minha plantação Tem muita coisa, gente Caraca, gente Tá cheio de melancia aqui Xê Deu um bug Muito legal Opa, tá escurecendo Ah, deixa eu pegar uma tocha Olha esse efeito da tocha, galerinha Vai iluminando tudo ao redor, gente Caraca, galerinha Muito da hora, hein Se eu colocar aqui Olha só O Minecraft ficou muito mais bonito Opa, deixa eu entrar aqui Olha aí meus cavalos esqueléticos Que bonitos E esse meu cavalo aqui Corre pra caraca, hein, gente Deixa eu ir dormir Vou dar um pulo Uhul É Nossa, minha casa subterrânea Tá muito bonita Olha a madeira na parede Caraca E aqui tem mais melancia, gente Vamos lá Olha a porta Que bonita E aqui eu vou dormir Uma boa Deixa eu pegar o que eu vim buscar aqui Ah, vou trocar de armadura Vou deixar essa armadura de ferro E vou pegar de diamante Legal Vou trocar a espada também Pronto A picareta também Deixa eu ver o que tem aqui Legal E aqui tem muita comida Que legal, gente Ah, vou pegar esses bifes aqui Deixa eu botar aqui Bacana Vou pegar um bote Legal Deixa eu ver o que mais Vou levar uma maçã dourada Vou levar uma maçã dourada Pronto, galerinha Tá bom Legal Nossa, os gráficos estão muito bonitos, gente Olha a minha piscina Olha essa água Nossa, dá até vontade de tomar um banho aqui Uhul Nossa, olha essa pedra, gente Que gráfico da hora Até a escada ficou bonita Deixa eu subir Opa Vamos ver como é que ele está com a armadura de diamante Olha aí Que legal Nossa, tá muito brilhosa, hein Xê Tá bonitão, meu personagem Caraca Gostei Mas agora eu vou colher aqui E agora eu vou colher as sementes Pra poder plantar mais Deixa eu plantar Olha aqui as sementes de melancia Oxê Eu tenho que fazer uma enxada Deixa eu ver Pronto Fiz a enxada Legal Legal Olha só, tem uma melancia aqui na água Opa Peguei E agora eu vou colher essas abóboras aqui Deixa eu pegar as sementes também Olha só que sementinha bonitinha Brilhosa Plantei melancia Melancia é melhor que abóbora, gente Legal Legal Deixa eu colher o trigo E agora eu vou plantar E agora eu vou plantar Caíram alguns trigos aqui na água Deixa eu pegar Legal E agora eu vou colher a beterraba Nossa, essa minha plantação é da hora, gente Opa, tenho que soltar alguma coisa Deixa eu ver Aqui eu vou soltar aqui Essas madeiras aqui Pronto Agora eu posso colher Deixa eu pegar Deixa eu pegar tudo isso aqui Vou colher mais beterraba Deixa eu pegar Deixa eu pegar tudo Nossa, tem mais aqui na água Pronto Peguei Semente de beterraba Pronto Pulei sem querer Pronto Areia terra Legal Olha só, gente Bacana A plantação tá bonita Tá tudo aí numa boa Crescendo E agora eu vou pegar Um cavalo esquelético Pronto Pronto Deixa eu fechar aqui E ele tá aí montadinho No cavalo esquelético Nossa, gente Olha aí Que legal Olha aí Olha aí Que bonito Vamos que vamos Opa Deixa eu voltar pra lá Corre Corre Caraca Aqui corre muito, hein Nossa Olha a velocidade Opa Calma aí Cavalo Nossa Como é que eu vou pra lá Gente Vou por aqui Eita calma Nessa hora Vou descendo aqui Numa boa Ê cavalinho Vamos que vamos Olha aí Meu cavalinho Nadando Calma aí Cavalinho Não afunda não Tá ficando de noite Tá ficando de noite Olha a velocidade Do meu cavalo Gente Ê cavalinho Uhul Caraca Vamos que vamos Meu cavalinho Uhul Cheguei no vilarejo Que bacana Olha só como tá bonito De noite Gente Cara com o Creeper Ai meu Deus Caraca Nossa gente Cadê aquele Creeper Ele tá lá Já sei Vou dar uma flechada nele Toma Xinha Acertou não Caraca Tem um bicho aqui Atrás de mim Toma Flechada Toma Mateu zumbi Toma Creeper Ai meu Deus Deixa eu sair daqui Toma Toma Creeper Acertei Legal Olha só como é bacana De noite Gente Nossa Tá muito bonito E eu posso sair iluminando tudo por aí Deixa eu ver É galerinha Deixa eu ir lá dormir Ficou bacana essas luzes aqui Hein Xê Quero entrar com o cavalo Opa Entrei Legal Vou fechar aqui Pra ele não ir embora Pronto Fica aí Cavalinho Ô cavalo bonito É galerinha É galerinha Deixa eu ir lá dormir Preparado pra qualquer batalha Que legal Que legal Bem galerinha Chegamos ao final de mais um vídeo Quem gostou Comenta Dá like Se inscreve no canal Forte abraço a todos E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo